Fala galerinha do Entretêno, eu novamente na frente das câmeras agora para mostrar tudo o que rolou na primeira Expo Tatu Londrina. E se você gosta de tatu, se você tem dúvidas sobre tatu, se você quer fazer ou menos sabe como, estilos, se dói ou não, você vai saber tudo hoje aqui no Entretêno. Então vem com a gente. Galera, eu estou aqui com o Fernando Nicolini, organizador da primeira Expo Tatu Londrina. Ele vai contar para a gente um pouquinho de como foi organizar, o que o evento está trazendo para a galera aqui de Londrina. Fernando, conta para a gente um pouco o geral desse evento. O que a galera vai encontrar aqui? Hoje tem bastante eventos de tatuagem, né? O pessoal conhece muito por Flash Day, que é aquele encontro de tatuadores, fazendo alguns desenhos, né? Especificamente, vamos dizer, preparados para aquele evento. Só que a convenção de tatuagem é diferente. Ela engloba muito mais. Ela engloba todo um histórico dentro da tatuagem. Como artes, como encontro, competição. Um evento é o máximo de um evento de tatuagem. Apresentada a um público popular. A tatuagem, ela se popularizou hoje. Ela não é só para um público do gueto. Ela não é restrita. Ela é apresentada à família. Ela é para todos. Galerinha, eu estou aqui com o Brucio Prado, tatuador aqui de Londrina. E ele vai contar um pouco para a gente sobre a vida de tatuador, estilos de tatuagem. Brucio, para quem não tem uma tatuagem e está com dúvidas sobre estilos, o que ele vai tatuar, com quem ele vai tatuar. Conta um pouquinho dos estilos da tatuagem. O Oriental, que é um dos estilos mais antigos da tatuagem. Também temos o Tribal. Também temos o estilo de tatuagem, o Neo-Tradicional. Temos também o Tradicional, que é mais conhecido como Old School também. E agora, hoje em dia, temos o Black Work também. Que ele é a questão mais do pontilhismo, que abrange mais. E hoje em dia tem muitos estilos que estão surgindo assim, que são mais estilos próprios mesmo. Está sendo uma coisa muito mais cultural e muito mais artística mesmo. E no seu estúdio, a gente sabe que você tem um estúdio novo aqui em Londrina. Conta para a gente como é que funciona lá. Que tipo de tatu que a gente pode encontrar lá. Com o que ele pode falar, que você também. Conta um pouquinho para a gente. Sim, o meu estúdio tem dois meses agora, né? Eu trabalhava em outro estúdio. Daí eu, pô, decidi tentar correr sozinho, né, meu? É um sonho meu, sempre foi ter um estúdio. E eu chamei um brother meu para estar participando comigo desse meu sonho, né? O meu estúdio chama Estúdio 043. Por causa realmente de Londrina, assim. A gente cresceu aqui, a gente veio daqui e a gente se orgulha muito disso. De ter sido de Londrina, do Paraná. O nosso estilo lá, o meu que é o Black Work. Tipo, meu, que influências do mundo inteiro. Inclusive da Itália, que eu fui lá fazer uns workshops. E tem o Ângelo que trabalha comigo. O estilo dele é mais o realismo mesmo. E falando aqui agora do evento, conta pra gente como é que tá rolando. Tá trabalhando bastante? Como é que tá? Pô, o evento tá fantástico. Acho que foi uma surpresa pra todo mundo que tá no evento. Que rolou demais pro Fernando. Foi a melhor coisa. O evento tá lindo, cara. Tem todo mundo passando, vindo visitar. Queria agradecer também o Bruninho, né? Que é do Tatuador Supply. E eu tô vindo tatuar no estande dele. Agradecer totalmente o evento aí. E, meu, por que nós não vamos fazer uma Tatu, então? Eu vou fazer uma Tatu, cara? Ué, mano? Tem um monte aí no braço, aí, ó. Até na mão, cara. Ah, mas pra mim é de boa, né? Eu já tenho um monte de Tatu, cara. Putz, vamos achar alguém, então, que não tem uma Tatu aqui. Esse câmera aí. Esse câmera aí? É. Esse cara aí? Aquele ali, ó. Eita, será que rola? Ô, Bruno. Você tem Tatu, mano? Não, nada. Chega aí, mano. Cola aí, cara. Cola aí. É sério isso mesmo? Prazer, Brucio. Tudo bom, mano? E aí? Como assim fazer uma Tatuagem? Vai, Leandro. Você tem Tatu? Nenhuma. Ó, pelinha nova, hein? Vamos fazer uma Tatu aí, meu. O que você curte? Bom, o que eu curto é... O que você gosta, mano? O que eu gosto, fala assim... Eu consigo ter tatuado na minha pele. Nossa, eu sou fã de Star Wars, então eu penso em alguma referência de Star Wars. Pô, acho que já achei o desenho. Então vamos lá, galera. Vamos fazer esse desafio entreteno agora. Vamos com a gente. Pode escolher o lugar que menos dói com o menor? Cara, lugar que menos dói... Todo lugar dói, tá ligado? Cara, eu tô com medo. Eu tava preparado pra mais dor. Eu vim pensando em quase desmaiar. Então tá sendo bom até agora. Mais um desafio entreteno cumprido por esse cara que é maluco! Isso aí, Bruno. Fala pra gente. O que você achou da primeira Tatu? Foi muito bom. Eu tava esperando um pouco mais dor. Doeu. Mas foi algo totalmente insuportável. E eu gostei muito. Adorei o resultado. Bruno, o que você achou dele como tatuado? Cara, se comportou certinho. Se mexeu um pouco, né? Normal. Primeira Tatu. Mas aí a gente dá uma seguradinha. Mas foi super bem. Valeu mesmo, mano. Isso aí. É isso aí, galera. Aqui no Entretendo a gente lança o desafio e a galera tem que cumprir. É isso aí, galera. Você conferiu o que rolou na primeira Expo Tatu Londrina. Com exclusividade aqui no Entretendo. Ano que vem tem mais. Vamos junto! Que bom que você tá aqui no nosso canal e assistiu a esse vídeo até o final. Viu só? Até rimou. Continue com a gente. Aproveita pra assistir a outros vídeos. Curtir o nosso canal. Deixar o seu comentário. Se inscreva aí. Fica aí com a gente. Olha só. Tem muitos vídeos legais que você pode continuar assistindo. Obrigado!